Por isso que eu falei para vocês, a próxima vida vai ser mais fácil do que essa, na opção diária. Mas, em compensação, todo mundo aqui deve vir com uma autoproex mais brava. Vai ter que fazer mais. Claro. Todo mundo. Entendi. Nada de boavidismo. E outra coisa, quem vai escolher isso vai ser a própria pessoa, é vocês mesmos. Ninguém vai indicar demais as coisas, vocês mesmos já vão ter ideia. É isso que eu desejaria que essas pessoas aí que não nos entendem, entendessem, né? O processo é deles, eles têm que assumir. Não adianta fazer a autocorrupção, não adianta fazer o auto-assédio, não adianta fugir da autocrítica. Mas é muito difícil. Religiosos não têm medo, eu sou muito fanático. Professor... O que é que falta para o religioso? Autocrítico. Se o religioso tivesse autocrítico, ele não fica na religião uma semana. Pensa bem. O que é que falta mais? Vieram me perguntar agora essa semana, porque está tudo alvoroçado, subiu a poeira, né? Então vieram me perguntar, mas Valdo, o que é que falta para o religioso de modo geral? Falei assim, autocrítica. Falei assim, Valdo, eu não pensei nisso. Mas pensando, você tem razão. Sim, autocrítica. Vamos supor, está na religião, ele começa a fazer autocrítica. Autocrítica, mas o que está errado aqui? Então ele vai ver uma opção de coisa errada, inevitavelmente. Primeira coisa é a lavagem cerebral que tem, por causa do dogma. Segundo, é o processo de parar no tempo, não há pesquisa. Aqui já vem tudo já, de whole pack. Lembra que eu trouxe uma vez ali, o whole pack? É um pacote inteiro. A pessoa engola aqui tudo ou não está lá. Se ela está lá dentro, é porque engoliu o pacote. Se engoliu o pacote, ela não tem mais nada o que fazer. Ela tem que seguir as ordens. Ela não pode ter. Só isso, de autocrítica, já começa a manifestar a ideia na cabeça da pessoa. Como é que fica? Agora, vem aí os processos de índio, os problemas subcerebrais, proto-reptilianos, de rastejamento da ideia, dos processos, por exemplo, de adorar a vaca, aquele negócio todo. Se entra num nível desse de adoração, acabou, não é? E a religião é baseada nisso. Então, como é que fica? Então, a pessoa adora para sossegar, porque assim, acabou. Na igreja católica, então, ainda pior. Ela sossega, faz as bobagens, vai lá, confessa, torna a fazer, torna a confessar e por aí vai. Um negócio assim, sem parar. Agora, veja, uma meninada, tacou uma consolação enorme, um amor imenso. E a baratosfera, direto. E a baratosfera, direto. E a baratosfera, direto. Obrigado.